Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Aerotrack Simulator. Meu nome é Tuga Davis e nós estamos a caminho de Cobenhaven na Dinamarca. Saímos de Lisboa no último episódio, ok? Para aqueles de vocês que não viram o último episódio, ficam já a saber. Saímos de Lisboa e temos uma paragem marcada em Paris, nesta viagem até Cobenhaven. Na Dinamarca, que eu volto a dizer, eu acho que é Copenhague. Oi, já estamos aqui fora do sítio. Estamos a transportar eletrónica, são só 8 toneladas, nada de especial. E eu estou a gravar este vídeo logo a seguir ao outro. Aliás, eu vou tentar gravar o máximo de... Aliás, o ideal era conseguir gravar esta viagem toda. Eu não sei se entrei estes 4 episódios, uma vez que vamos ter a paragem em... Vamos ter lá a paragenzinha em Paris, ok? Mas eu vou tentar gravar estes episódios o mais rapidamente possível. A preferência todos seguidos, ok? E cá estou eu em excesso de velocidade anormal e o caminhão completamente descontrolado. Ah, calma. Vamos lá pôr-nos aqui nos tracks. Olha aí um caminhãozito aí da Sagres. Ah? Fantástico. Eu adoro bem este mod, este mod dos tracks, dos tracks. Este mod com as empresas portuguesas. Para mim é fantástico. Eu não sei o que é que se passa aqui, mas eu estou um bocado deslocado. Bem, cá estamos nós. Ah? Vamos, estamos. Tá, vai dizer, vou tentar gravar estes episódios todos seguidos, ok? E por isso é que eu não vou ter o vosso feedback dos episódios anteriores. Pelo menos até terminarmos esta viagem. Eu só vou voltar a gravar Eurotrack depois de terminar esta viagem, não é? Só vou voltar a gravar depois de sair talvez este, inclusive, este episódio. Perdendo o princípio que são... Se tudo correr como eu estou a pensar, se isto forem quatro partes, se forem quatro episódios, ou seja, vão sair dois episódios e depois eu vou voltar a gravar. Por isso, no final desta viagem já vou começar a ter o vosso feedback e vou começar a, digamos, a trazer o vosso feedback aos vídeos, ok? Não quero dizer que eu, entretanto, não leio os vossos comentários quando vocês cometam ler. Vocês sabem que sim, sabem que eu faço os possíveis por responder a 100% dos meus comentários, ok? Se calhar não respondam a 100% dos comentários, porque há comentários que não vale a pena serem respondidos, ok? Mas vale a pena serem ignorados do que o contrário. Não quer dizer que seja o vosso caso, mas estou sempre em cima do vosso feedback. Aliás, para mim o vosso feedback vale valor, ok? Vocês são a minha família e aquilo que vocês me dizem, para mim é valor. Eu estou aqui um bocado, vai para a esquerda, vai para a direita, não é? Tal como vos falei, ainda estou a habituar uma avuleta e nós sequer estamos aqui um bocadinho demasiado depressa para estas curvas contra curvas. Nós estamos, tipo, à beira de Valladolid, acho eu. Acho que estamos perto de Valladolid. Estamos perto da saída de Valladolid. Aliás, vamos ver já aqui. Com os máximos é difícil. Depois... Com os máximos é difícil ver alguma coisa. Eu vi ali Zaragoza, Madrid. Será que foi isso que eu vi? Vou tentar tirar aqui os máximos. Ver se a gente consegue ver aqui alguma coisa. Exatamente, esta é a saída para Valladolid, que nós não vamos pegar. Nós não vamos pegar a saída para Valladolid, vamos seguir em frente. Estás a abrandar por aqui? Eu não te mandei a abrandar, pão, não? Oi. Às vezes passas-te da cabeça, não? Dá-te assim umas coisinhas mais. Isto tem uma saída e tal. Eu estou a achando isto boiado, estranho. Como é que a gente vai em direção... A gente está a passar para Valladolid, em direção à fronteira Espanha com a França e aparece uma saída para Madrid. Eles querem que a gente saia aqui. Olha, excesso de velocidade. Toma. Já foste. Andam os outros a trabalhar para pagar as nossas... As nossas multas. Eles não querem que a gente saia aqui. Ok. Possivelmente vamos fazer aí um bocado de estrada nacional ou coisa do género. Seja como for, a Trip Information já só faltam 2.320 km. Já não é muito. Oi. Essa saída é já aqui. Vai. Concentra-te. E... Concentra-te naquilo que estás a fazer e... E não o parvelhes porque isto não pode ser, não é? Agora vem uma daquelas entradas que eu adoro, que é, eu detesto, não é detestar, eu ainda não apanhei, foi uma maneira correta de fazer estas curvas à esquerda, como vai acontecer aqui à frente, vocês vão perceber. Pode ser que seja aberto. Por acaso estamos no meio da cidade de Vailhado ao Lido, nós vamos passar mesmo no meio de Vailhado ao Lido, por isso há partida, não é nesta, na próxima, por isso há partida também estamos, estamos bem porque temos espaço, mas quando elas são mais apartadas é que a coisa se torna mais complicada e eu passo a vida a mandar sinais abaixo e fazer outras coisas de género, aproveitar que está vermelho para, para, aproveitar para ver aqui qualquer coisinha quente, cá vem ele, ou seja, pronto, cá está, esta é daquelas que é basicamente é fácil de fazer porque tem espaço e também porque nós estávamos parados, por isso esta é fácil de fazer, esta tem extremamente, tem imenso espaço para fazer a manobra. Agora, quando são aquelas mais apartadas, saídas de autoestradas e não sei quais, em que um gajo tem que virar, tem que virar à direita, não sei porquê, nunca me corre bem, é sempre, é sempre as três pancadas e é como vos digo, sinais de estrada, esquece, o reboco leva-se a todos. Acá vamos nós em caminho de Copenhavon, ok? Agora vamos apanhar aqui um bocadinho de estrada nacional, acho eu. Põe-te lá nos 90, nos 90 estás bem, vamos lá ver como é que anda aqui o nosso, já estava ali, 40, 40, 40 litros não é muito mau, mais uma vez eu preferi estar abaixo dos 40 litros, mas a velocidade que nós andamos e as manobras que nós fazemos, é normal que não baixe as 40. Se eu tirar a, como é que é, transmissão adaptativa, ele possivelmente baixa o consumo. Então, se eu impor, impuser o limite de velocidade nos 90 km hora, que eu acho que seria mais real, digamos, mas só que às vezes chateia estar aqui a 90 km hora ali, sem necessidade nenhuma, se eu colocar o limite de velocidade e tirar a transmissão adaptativa, o caminhão gasta menos, ok? Aliás, este caminhão, este V8, possivelmente gasta menos nessas condições do que o V6 normal, ok? Mesmo com cargas aceitáveis, cargas aceitáveis, cargas acima das 10 toneladas, 12 toneladas, por exemplo, este caminhão é capaz de gastar menos do que o V6 normal, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Porque, dada a força que ele tem, ele chega a uma altura em que, pura e simplesmente, não gasta nada. Deixa eu ver se... Onde é que ele diz aqui? Aqui diz, pronto, 27 litros estamos a gastar nós neste momento, com o outro, e aqui a puxar, e agora não consigo dar com a coisa, com o outro qualquer, e aqui a puxar, que nem um maluco, para estar nos 90, ok? E possivelmente ia gastar acima dos 40, muito possivelmente ia gastar acima dos 40. Estas 580 cavalos, também nos dão-nos uma vantagem, permite-nos transportar aquelas cargas como os tranques pressurizados, com 20 e tal toneladas, sem pestanejar muito, sem pestanejar muito. Agora, isto de 8 toneladas, isto é um brinquedo para este caminhão, é um brinquedo, nem vale a pena, não é? Mas pronto. Mas está-se bem, eu quero é continuar aqui, evoluir aqui o caminhão, fazer isto andar para a frente, aumentar aqui a nossa garagem, e para ir adiante. Isso é que é essa. Entretanto, pessoal, está para sair, ou já saiu, porque é suposto ter saído no dia 11 de Maio, mas, e o dia 11 de Maio já foi, mas eu ainda não apanhei, ainda não consegui apanhar a informação, espera aí, para tudo, receita, 4 mil euros, com a doutora Ivone, sim senhor Ivone, muito bem, parabéns à Ivone, faturou 4 mil euros aqui para a Tuga Transportes, mas não subiu de nível. Estiveste bem Ivone, estiveste bem, hein? Muito bem, sim senhor, eu gostei, obrigado. A Bifaltons, nós faltam-nos 2 mil e qualquer coisa quilómetros, nós estamos a alguras, devemos estar já bem perto da fronteira com a França. Aliás, posso tentar mostrar o mapa, apesar de eu não saber se o mapa vai mostrar ou não. Bem, bem perto, já, estamos perto, estamos a chegar a Bilbao, e depois é a fronteira, vamos fazer Bordeaux, vamos passar em Orleans, Orleans, que é Orly, Bordeaux, Orly, e depois então vamos fazer a nossa paragenzinha em Paris. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar a Paris hoje. Não me xera. Não me xera que a gente vai conseguir chegar a Paris. Eu estava a falar do dia 11 de Maio, eu sabia que no dia 11 de Maio ia sair um modpack de mapas novo, que iria incluir um conjunto de mapas mais especializados em França, França, Espanha e Portugal. Eles dizem França, Cataluña, Espanha e Portugal, mas pronto, e acho que também inclui qualquer coisa no sul, no sul, no norte da África, a zona de Marrocos e por aí adiante. Mas, como estavas a dizer, eu ainda não o vi, ainda não tive acesso, ainda não consegui encontrar, nem tenho a certeza se já saiu, se não saiu. Sei que estava programado para dia 11 de Maio, e por acaso era muito fixe, porque segundo me disseram, iria ser compatível com com o TSM, com o TSM modpack, com este TSM que a gente está a usar, que adiciona Lisboa, ele se sente compatível, era muito fixe, porque dava para utilizar aqui no nosso save, e uma coisa porreira, é que vai adicionar, supostamente, as capitais de distrito em Portugal. Neste caso, vai adicionar Vila Real, Beja, e agora iam por aqui a dizer as capitais de distrito, e a fazer a geneira, mas Viseu, Porto, Lisboa e Faro já estão, por isso, Viseu, Vila Real, detrás dos montes, depois temos Castelo Branco, também é capital distrito, temos Beja, Beja, ou Évra? Évra é que é capital distrito, ou é Beja? Beja, Estão a ver, por isso é que, por isso é que eu não falo, só não ia adicionar, só isso, por isso é que eu não ia adicionar, só não ia adicionar, não era eu que ia adicionar, o mapa só não ia adicionar, os Açores e a Madeira, estavam a pensar nisso, mas estava complicado adicionar as ilhas, e eu acabei de receber agora aqui a informação de última hora, que Beja e Évra são as duas capitais de distrito, a minha geografia é o máximo, a minha geografia é o máximo, eu tenho que me pôr em cima das coisas, eu peço desculpa aos bejenianos, aos bejenianos, eu sei que eles não são bejenianos, eu peço desculpa aos bejenianos e aos evorenses, por esta minha, eu ia dizer estupidez aguda, mas não é estupidez aguda, isto é mesmo falta de cérebro. Não, pessoal, eu estou, tenho que perceber, eu estou concentrado em conduzir um caminhão, estou concentrado no comentário, naquilo que estou a dizer, que é para não dizer, para não dizer, eu ia dizer para não dizer para o visto, não é para não dizer para o visto, não é para não dizer as neiras, as neiras no sentido das neiras, das neiras que eu acabei de, que eu acabei de dizer sobre Beja e Évra, para dizer o tipo das neiras, que se vocês repararem, ui, isto foi uma entrada mesmo à rambo agora, para não dizer as neiras como, as neiras mesmo, as neiras, ok? Vocês percebem onde é que eu quero chegar, acho eu, se não perceberem, perguntem-me o que eu digo-vos. Isto agora, acho que o ideal era parar o episódio, e dizer assim, ok, pronto, grava de novo, não, isto faz tudo parte, faz tudo parte da coisa, não é? Mas vamos lá ver, então, temos Faro, Lisboa e Porto, são capitais de distrito, depois temos Beja e Évra, que são as duas capitais de distrito, temos Castelo Branco, ok, e eu sei que os pessoal de Castelo Branco não se chamam Castelo Branco-nianos, eles chamam-se Albi-Castrenses, ah, estão a ver, ah, ele é esperto, temos os Albi-Castrenses, temos Porto, Vila Real de Transmontes, temos Viseu, agora, mais uma dúvida, eu não sei se Viseu e Guarda são as duas capitais de distrito, se calhar não, se calhar só Viseu é que é capital de distrito e Guarda não é capital de distrito, mais uma, estão a ver, Santarém também é capital, distrito, ok, Santarém também é capital distrito, claro que temos o Funchal, na Madeira, ah, e, e, nos Açores temos uma capital distrito, que é onde está sediado o governo regional dos Açores, mas eu não faço a mesma ideia se é na Ilha Terceira, ou se é na Ilha das Lages, mas acho que é na Ilha Terceira, ou se calhar não tem nada a ver, sim, pessoal, se vocês forem assim mais espertos do que eu em geografia, façam-me um favor, ponham-me aí nos comentários as capitais de distrito de Portugal, que é para eu, num dos próximos episódios que eu gravar, depois de, depois de ter o vosso feedback, poder, poder pôr aqui em ordem as capitais de distrito, aliás, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou decorar, eu vou decorar as capitais de distrito, entre este e o próximo episódio já, e, e vou, e vou dita-las aqui a todas, porque elas eram 22, e acho que agora são 18, se eu não me engano, ai bem, eu estou para aqui a dizer a janera, atrás da janera, Uau, pessoal, temos ali, temos a falar da França, vive a França, nós estamos na França, très bem, nós vamos conduzir na França, nós vamos, oh, o péage, ok, agora vou falar com o francês, oui, c'est vrai, meu amigo, eu falo francês, eu falo não muito, mas eu falo pequeno, eu falo, como assim, como assim, tenho muita falta de experiência, antigamente falava mais, falava mais francês com mais frequência, quando estive, quando estive em Marseille, falava mais francês, atualmente não tenho essa hipótese de falar francês, não tenho, não tenho qualquer colega de trabalho que seja francês, eu vou à tua frente, para, para, não para, parou, ah, ah, hum, ah, não tenho qualquer colega francês, e aqui na Lituânia ninguém, muito pouca gente fala francês, de vez em quando lá apanho um francês, ou outro, mas, ah, conversa, conversa normalíssima, de, oh, bonjour, só vai bem, ah, ah, então, não tenho nenhum francês, tenho, tenho um francês, tenho o, o Louis, o Louis, que é piloto, da, da Reiner, ah, está aqui connosco, está aqui comigo, na Lituânia, comigo, connosco, com os outros Lugas todos, e com os outros Lituânios todos, e por aí adiante, nós somos uma empresa internacional, europeia, não, internacional, internacional, porque também temos pessoal fora da Europa, por isso, ah, podemos dizer que é mesmo tipo internacional, apesar de que na Europa também é internacional, não é, mas pronto, não é internacional europeia, é internacional do mundo todo, pronto, vocês percebem, ah, pessoal, ah, trip information, temos de entrar, já entramos em France, oui, ah, vamos à direcção de Bordeaux, ok, e faltam, mil, novecentos e noventos, tem nove quilómetros, trinta e duas horas pela frente, deve ser mais ou menos isso, dizem aos outros, vai fazer menos, ah, próximo período de descanso, uma hora e coisa, uma hora e coisa, por isso, uma hora e coisa, acho que, ah, o ideal é a gente encostar, já aqui, assim, muito de repente, ok, ah, não se preocupem, eu não vou acabar já o episódio, não vamos a parar, não vamos a parar já o episódio, porque, ainda temos mais uns minutinhos, para, para conduzir, notre voiture, ok, acho que, quanto mais perto, a gente conseguir chegar de, amigo, eu, tu agora vais por aí, eu vou passar ao teu lado, que eu quero ir parar no meu caminhão, não quero pouco combustível, sou mais perto que tu, fogo, pouco combustível em França, és mesmo burro, meu, és mesmo burro, e este é posto de combustível, em Portugal, ou em Espanha, que era mais barato, agora em França, eu pus um 36, aqui está um 39, acho que eu, vamos chegar aqui um bocadinho, vamos chegar aqui um bocadinho, mais aqui à frente, não, mais à frente, disse eu, oi, 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 está bom, desligar o caminhão, trevão, e dormir, uau, 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 foi rápido, olha a receita, 6 mil, a Sara, são as minhas é que fazem dinheiro nesta empresa, isto é incrível, a Sara, a Sara e Ivona, está ali uma dupla fantástica, eu acho que já posso desligar os máximos, não é? já, já se pode desligar os máximos, não é? a necessidade de termos os máximos ligados, oi, já, então este é, é este aqui, eu tenho que pôr aqui umas etiquetas no volante, que é para saber, para saber quais é que são as teclas do quê, enquanto não me habituar, não vem ninguém, vamos embora, vamos embora, esta besta, eu adoro ouvir este, este V8, arrancar, é, é fenomenal, é mesmo, tem, faz um barulho, faz um barulho mesmo, zzz, zzz, fantástico, outra coisa que eu não, que eu não sei se vocês perceberam no, no último episódio, quando eu vos falei do volante, ah, o meu volante é um Ama V8, ok, para quem não, não viu o último episódio, estamos a usar um Ama V8, para, para, para aqui no Eurotrack, para conduzir o caminhão, não é nenhum topo de gama, ok pessoal, mas, por 30 e poucos euros, acreditem que, vale a pena o investimento, porque, dá mesmo gozo, dá mesmo gozo, não consigo pôr o Force Feedback a funcionar, mas não era isso que eu vos queria dizer, eu queria vos dizer que, ah, o volante não tem, não tem embranagem, nem tem manete, ah, de mudanças, a parte, vocês podem pôr as mudanças no, no volante, como se fosse carro de, como se fosse, como os carros da Fórmula 1, por trás do volante, tem as patilhazinhas para, para usar como, como, caixa de velocidades, e há, lá estou eu, blá 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 blá, e a não saber o que é que estou a dizer, podem usar as manetes, as manetes por trás do volante, como caixa de velocidades, eu não uso, uso para fazer piscas, não uso mudanças, tenho o sistema, de mudanças automáticas, que é muito fixe, ainda por cima adaptativa, quer dizer que ele tenta sempre, tenta mandar uma abaixo, sempre que quiser, manter a velocidade, do, a velocidade que está estipulada, neste caso agora, são 100 km hora, ok, mas, isto tudo para vos dizer, que o volante, vem com pedais, as voltas que um gajo dá, para dizer, que o volante, traz um par de pedais, um que serve para acelerar, outro serve para travar, e que não tem, e que não tem embreagem, realmente, isto é mesmo, fogo, fogo, eu não faço a minha ideia, onde é que nós estamos, mas estamos a passar aqui, num mar, num sítio qualquer, que, está muito movimentado, não, tem ali um, aliás, estão a construir ali uma fábrica nova, possivelmente, ok, está muito fixe, está muito fixe, muito fixe, sim senhor, pessoal, trip information, 1900 quilómetros each, nada de especial, tínhamos 3000 para fazer, no princípio, já só faltam 1900, quer dizer, que estamos quase, quase, quase lá, não é, não fosse a paragem em Paris, e nós, mais 10 minutinhos, e acabávamos isto, não é, como se fosse verdade, temos aqui mais um trailer, português, conhecido, não é português, é internacional, mas é conhecido as estradas de Portugal, para aqueles de vocês que tomam atenção, este não traz, amigo, esqueceste a carga, ok, esqueceste a tua carga, não, ok, pronto, ainda bem que este gajo não trabalha para mim, andar aqui a passear com o caminhão, a ver as vistas, já agora, temos aqui mais uma péage, aqui à nossa frente, uma péage, é assim que se dizem em Franciou, le péage, em França aquilo que há mais é portagens, isto que é uma coisa incrível, e não são baratas, ok, vocês acham que em Portugal há portagens, ah, bem, não sei, se formos ver o rácio de, ui, outra vez os breaks, eu não sei o que é que se passa, mas eu tenho convencido que isto, que isto tem a ver com, com o Steam, porque para jogar o jogo, tenho que ter o Steam, tenho que ter o Steam aberto, e o Steam passa a vida, a mandar notificações, e promoções, e não sei o que, e acho que, tem a ver com isso, antes de avançarmos, vamos só aqui ver aqui, no mapa onde é que nós estamos, oh yeah, estamos em Bordeaux, ah, não foi mal, fizemos Lisboa, mais ou menos, vai lá do Lido, agora vai lá do Lido, Bordeaux, vamos andar mais um bocadinho, ah, para ficarmos um bocadinho mais perto de, para estarmos um bocadinho mais perto de, Paris, para ver se, no próximo episódio, conseguimos entrar em Paris, para tratar dos nossos assuntos profissionais, para tratar dos nossos assuntos profissionais, ok, por isso, por isso, vamos levar aqui, mais um, amigo, chega para lá, eu vou entrar aqui, obrigado, ok, aham, eu entretanto, antes, no meu, sem ser em câmera, ah, antes de, outra vez, antes de gravar este episódio, tive uma aventura em Inglaterra, fomos até Grimsby, acho eu, fica algo no norte de Inglaterra, qualquer coisa, qualquer coisa desse género, e foi, foi interessante, foi interessante, conduzir, num lado, diferente, da estrada, olha este gajo, armado em esperto, mas quem é que tu achas que és? Hã? Hã? Amigo, eu tenho um, um streamliner, V8, e apesar de ter oito toneladas, atrás de mim, consigo-te apanhar, com alguma facilidade, não, não consigo, senão ainda vamos fazer a génera, senão ainda vamos fazer a génera, vamos fazer a génera, ok, nós estamos aqui à beira de Bordeaux, está aqui, uma zona complicada, mas sim, eu vou-te apanhar, vou-te apanhar, mas com calma, com calma, com muita calma, e com muita paciência, olha, já fostes, já fostes, já fostes, vistes, já fostes, és tão bom, e agora? E agora? E agora? Olha, agora até me ponho à tua frente. Ah, pois é, e agora? Ah, temos pena. Estavas a dizer, tive uma viagem atribulada até a Inglaterra, atravessámos o canal da Mancha, que é muito fixe, no comboio e tal, e não sei o quê, mas a cena de Inglaterra, de conduzirem no lado diferente do, daquilo que nós estamos habituados, é uma coisa louca. nós vamos sair aqui à direita agora, agora, vamos sair aqui à direita, esta daqui, cá está, esta é destas manobras, que, eu não consigo, aproveitar que este gajo está, oi, 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 aqui assim, amei, foi mais ou menos, mais ou menos ok, olha, mais uma receita, 10 mil euros, quem é que foi desta vez, o Valentino, é Valentino, sim senhora, o Valentino sozinho, fez mais do que, a Ivone e a Sara juntos, coitadas, mas elas também são mais novas, e a cena de, estava a falar da cena de Inglaterra, de, conduzir do, eles não conduzem do lado errado as estradas, caralho, somos nós que conduzimos do lado errado as estradas, é muito, não me faz confusão nenhuma, não me faz confusão nenhuma, na estrada, tanto a conduzir, não me faz diferença nenhuma, tipo, na autostrada, ou coisa do género, estamos a andar, estamos num sentido, num sentido contrário, mas, não me faz diferença nenhuma, mas, só por aí, porque depois, quando é para fazer entradas e saídas, e tal, e coisas e tal, já é mais complicado, depois, excesso de velocidade, mais uma multa, quantas multas é que já vão nesta viagem? Duas? Ah, nada especial, só duas, ainda vamos apanhar muitas mais, de certeza, o importante é a nossa carga, chegar ao destino, estamos a sair de onde? De Bordeaux? Não? Nem vi o que é que ele dizia, eu agora, eu queria um sítio para encostarmos, ok? Porque se eu parar aqui no meio da estrada, vai ficar um trânsito, como dá lá atrás de nós, vamos ver, vamos ver se há alguma coisa que a gente possa, um sítio onde a gente possa encostar o caminhão em segurança, porque está naquela altura, pessoal, em que, vamos terminar o episódio, eu vou à procura de saber quais é que são as capitais de distrito em Portugal, vou fazer uma lista, vou decorar, ok? E vou gravar a próxima parte da viagem, espero eu que a gente consiga chegar, eu estou com os máximos ligados, não, estou com as luzes ligadas só, espero eu que a gente consiga chegar a Paris, para podermos comprar a nossa garagem, em vídeo, e adquirir assim, uns dois ou três caminhões, três caminhões em princípio, que a garagem em princípio deverá ser, garagem pequena deverá ser três lugares, está aqui umas casas aqui à nossa direita, será que, não, a gente não consegue entrar aqui, eu estou convencido que não vai haver maneira de parar o carro aqui, alguras, por isso, não interessa pessoal, ficamos por aqui, abraços e beijinhos, gostei muito de vesteir comigo, ok? Obrigado pela companhia, e não se esqueçam que no próximo episódio, vamos continuar a nossa viagem para Copenhagen, ok? Continuamos sem um único acidente, ok? Continuamos a fazer uma viagem porreiríssima, e só por causa disso, fico à espera do vosso like, e do vosso feedback, já vos disse, o vosso feedback vai louro. O meu nome é Tuga Davis, abraços e beijinhos, e até já! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto